Caminha sobre o sol Passo forte, esperança no olhar Forjado no amor No ferro e na flor Olhos, cabelos, peles e cores Crença, batuque, línguas, aromas e sabores Escreve a sua história, resistência e vitórias Corvo Faz a arte, faz a festa nesse caminhar Corta o vento como flecha Vai Segue em busca de justiça, humanidade e paz Liberta essa alegria que a felicidade é muito mais É o garantido Festa de amor Festa de amor Fusam os tambores do mundo Pra celebrar Canta e dança Pela liberdade da vida Da vida Sem o povo Sem o povo Canta e dança Segue em busca de justiça, humanidade e paz Canta e dança Não existe pátria Não existe pátria Sem história e sem cultura O mundo é terra sem nada Não existe pátria Não existe pátria Sem história e sem cultura O mundo é terra sem nada Pátria 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 Amém.